Ela tem munição e a pessoa como ela abana Ela dá um toque daqui, um toque dali Depois me abraça, bebê Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Ela dá um toque dali Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Tens que ver a minha vizinha Corpo dela atira essa lua Todo mundo bate e tortuga No meu gueto Os papoites põem olho Nessa miúda toda boa Querem lhe comer com todos os morros Controla só, só, só Eu vou correr com o corpo Controla só, só, só O meu mundo é todo broto Controla só, só Eu vou correr com o corpo Controla só, só, só O meu mundo é todo broto De, 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 de Do, 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 do Do, 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 do De, 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 de Minha vizinha, oh Tens que ver a minha vizinha, oh Corpo dela atira essa lua Todo mundo bate e tortuga No meu gueto, os papoitos põem óleo Nessa miúda toda boa, querem lhe comer com todos Olha só, vamos lá, temos mútuos molhos Adé, adé, adete, 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 adete. É minha sensação e a pessoa com ela abana, ela dá um toque daqui, um toque dali, depois me abraça, bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Vamos lá, indo by broth3rmax Tchau, tchau